Livro Santa Escada de São João Clímaco Capítulo 14 Da Temperança e do Jejum Determinando tratar da gula necessariamente agora, mais do que nunca, falaremos contra nós mesmos, pois grande maravilha seria haver um homem total e perfeitamente livre da gula. A gula é hipocrisia, é fingimento do ventre, que depois de farto nos faz crer que tem necessidade de mais, e depois de cheio ainda diz que sente fome. Gula é inventora de sabores e guloseimas, é descobridora de novos regalos. Gula é engano do juízo, o qual nos leva a crer que temos necessidade de comer e beber tudo o que se põe diante de nós, e junto com isso estragamos no homem não só a temperança como a penitência e a compaixão. A fartura dos manjares, gula, é mãe da fornicação, e a mortificação do ventre gera a cartidade. Antes do tempo, conta os dias que faltam para a páscoa, e muitos dias antes começa a acumular a comida. Quem é servo do seu estômago, pensa sempre nos manjares, que desfrutará. Porém o servo de Deus o faz com as graças com que se enriquecerá. Se chegar um hóspede a sua casa, o escravo do seu ventre é levado pela gula a praticar a caridade. E estimando, consolar seu próximo, se dama a si mesmo, se dando a si mesmo. Muitas vezes acontece que a gula e a vanglória disputa o pobre monge. Como um escravo vendido em um leilão, a gula incita-o a quebrar o jejum, a vanglória a que não perca o prestígio comendo muito. Mas o sábio fugirá de ambos os vícios, e a seu tempo com um vencerá o outro, porque para não dar mau exemplo guardará o jejum. E para conservar a natureza, comerá a contemperança. Quando arde o fogo da carne, cartiguem-la fortemente em todo tempo e lugar, e guardemos a abstinência. Mas depois de apagado esse fogo, o que é dificílimo nessa vida acontecer de modo permanente, então pode ser mais moderada a nossa abstinência. Vi uma vez alguns monges velhos darem licença a alguns moços, que não eram seus discípulos, para beberem vinho, exortando-os a afrouxar a regra da abstinência nos dias de festa. Se esses padres velhos forem boas testemunhas do Senhor, pessoas de autoridade e vida religiosa, conhecidos por suas virtudes, é razoável obedecê-los moderadamente. Mas se forem frouxos e negligentes, não nos importemos com essa licença, principalmente se ainda estivermos combatendo contra o fogo da carne. Quando nossa alma deseja e procura manjares diversos e delicados, entendemos que esse apetite é natural, e por isso mesmo é necessário velar e trabalhar com toda a indústria, pelejando com essa potência enganadora e astuciosa. Se cedermos, levantaremos contra nós mesmos grandes batalhas, e armaremos nós mesmos os laços em que devemos cair. Para resistência, convém primeiramente abster-nos de todos os manjares, que podem engordar o corpo, especialmente dos quentes, a fim de que não lancemos azeite sobre a chama. Depois, abstenhamos-nos dos que são mais suaves e deleitosos. Procuramos comer, se for possível, somente comidas leves, dessas como legumes, facilmente enchem o estômago, a fim de que com a saciedade apeguemos o apetite insaciável. Por outro lado, sendo leve a comida, mais fácil se torna a digestão, mais livre a respiração, mais fraco o calor que nos açoita. Se prestamos atenção, veremos que todas as comidas pesadas e vaporosas ajudam muito com seu calor a despertar em nossos corpos estímulos e movimentos carnais. Deves desviar-te daquele espírito mal que te aconselha a estender a hora da comida para depois da acostumada hora da refeição do mosteiro. Pois, além de ser isso uma abstinência indiscreta, com essa singularidade, perturbarás o regime da comunidade. Aliás, a abstinência dos inocentes e a abstinência dos culpados, aqueles que não têm outros movimentos e tentações, se não o suficiente para saber que são homens, mas estes até a morte batalham cruamente, sem admitir tréguas nem tratados de paz. Aqueles principalmente é dado conservar uma perpétua moderação e tranquilidade de ânimo, mediante as quais perseverem sempre de uma maneira, como de morassem naquela altíssima região do ar ou do céu, aonde não chegam os redemoinhos e nevoeiros desse mundo inferior. Mas a estes convém trabalhar para chegar a Deus, com perene compulsão e mortificação do corpo e da alma. Ao homem perfeito é dado viver em alegria e consolação e livre de todos os cuidados das coisas mortais. Mas, ao que está ainda no meio da batalha, convém lutar, a fim de que não ande como um sensual, de festas em festas e de convites em convites, sonhando com um glutão em comidas e banquetes. Domina com rigor o ventre para que o ventre não te domine, porque, se assim não fizeres, depois guardarás com vergonha e confusão a abstinência que não guardaste. Muito bem entendem isso os que miseravelmente caíram, mas os verdadeiros eunucos do Evangelho, que são os castos, não sabem disso por experiência, ainda que possam saber por especulação e luz de Deus. Circuncidemos o pecado da luxúria com a faca do fogo eterno, porque alguns que neste pecado caíram por não haverem cortado com essa faca, foram depois forçados a amputar cruelmente seus corpos milíngulos, operação que, longe de contar o pecado, redobram-o. Se prestássemos atenção, veremos que todos os nossos prejuízos, perdas e danos, pela máxima parte, nascem do vício da gula. A alma daquele que jejua, ora com sobriedade e atenção, mas a alma do intemperante é cheia de imagens, pensamentos torpes. A fartura do ventre seca as fontes das lágrimas, mas se o ventre se secar com a abstinência, produzirá fontes de águas. Aquele que obedece o estômago pretende vencer o espírito da concupiscência. É semelhante ao que quer apagar o fogo lançando nele azeite. Afringindo o ventre, o coração se torna humilde e satisfeito e se emsoberbece. Volte os olhos sobre ti e mira-te no princípio do dia, ao meu dia e à tarde, antes da refeição. Por aí verás, palpavelmente, a utilidade do jejum, porque de manhã está mais vivo o apetite aos vícios da carne. A aura sexta está mais amortecido, ao pôr do sol, antes da refeição, está já caindo e humilhado. Aflige o estômago e refrearás a língua, porque esta toma força com muitos manjares. Luta sempre contra o ventre e, mesmo por amor a ele, procura com todo o estudo a temperança e a sobriedade, pois nisso trabalhares, o Senhor logo será o teu auxílio. Cabe mais nos odres frouxos e estendidos do que nos apertados e enrugados. Assim, quanto mais se dilata e desenruga o ventre, mais é a sua capacidade. Porém, o ventre comedido se estreita e aperta com o uso da temperança, naturalmente se contenta com pouco e saudavelmente jejua. A sede sofrida com paciência algumas vezes apagou a sede. Mas querer apagar a fome com a fome é cruel e impossível. Se alguma vez te molestar ou te vencer o apetite da gula, doma-o com trabalhos e se isso não podes por tua fraqueza ou má disposição, combate contra ele com orações e vigílias. E se seus olhos se carregarem de sono, exerce-te em alguma obra manual. Mas se não estiveres fatigado, não a tomes a fim de que fiques mais desembaraçado para rezar. Visto que não é possível aplicar o intelecto ao nosso Senhor e ao trabalho manual ao mesmo tempo. Também te quero avisar que muitas vezes o demônio está sobre o nosso estômago e faz com que o homem nunca se sinta saciado. Ainda que tenha comido todo o Egito e bebido todo o Rio Nilo, depois de termos comido desmasiadamente, vai-se o espírito da gula e envia sobre nós o da fornicação. E aproveitando-se do que está satisfeito, do que está feito, arrebata-nos, tenta-nos e incendeia-nos, visto que, estendido, estendido o cheio o ventre, não é difícil inflamá-lo. Chega sorrindo, ataca-nos de pés e mãos com o sono. Faz de nós o que quer, sujando nossos corpos e almas com fantasias imundícias e sujeira. E é de se admirar ver no nosso espírito imaterial encher-se de feridas com a feudade e a imundícia do corpo e como só depois pela abstinência é restaurado na delicadeza de sua natural condição. Se prometeres ir a Cristo pelo caminho áspero e estreito, afringe o ventre, porque se satisfizeres, tem por certo ter que transguirirás o acordo e o trato que fizeste com nosso Deus. Está atento e ouve nosso Senhor que diz, Largo e espaçoso é o caminho do ventre que leva à perdição. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que caminham por ele. Pelo contrário, estreita é a porta, estreita o caminho do jejum que leva à vida casta e poucos são os que vão por ele. O príncipe dos demônios é Lúcifer que Deus repreenda, que caiu e o príncipe dos vícios como incentivo de todos eles é a concupiscência da gula. Quando te assentares à mesa cheia de muitos manjares, apercebe-te com a memória do juízo e da morte, pois mesmo assim com dificuldade resistirás à força da concupiscência. Quando chegares o vaso à boca para beber, recorda-te do fel e vinagre dados a nosso Senhor e Deus e assim beberás com temperança ou ou ao menos com gemido e conhecimento do pouco que fazes em comparação do que ele fez por ti. Não te iludas, irmão, tem por certo que nunca te livrarás do faraó, nem celebrarás a Páscoa Celestial, se não comendo alfaces amargas e pão sem sal. As alfaces são amargas e a aflição é a violência do jejum e o pão simples é o espírito livre de toda soberba. Imprime no íntimo do seu coração aquelas palavras do salmista, quando os demônios me eram molestos, vertia-me de silício, humilhava minha alma com jejum e chorava no íntimo do meu coração. jejum é a violência que se faz à natureza, circuncisão de todos os deleites do gosto, mortificação dos incentivos da carne, cutero de maus pensamentos, libertação dos sonhos, limpeza do coração, luz da alma, guarda do espírito, desterro da cegueira, porta da compulsão, humilde suspiro, contrição alegre, morte do palavrório, matéria de quietude, guarda da obediência, alívio do sono, saúde do corpo, causa de tranquilidade, perdão dos pecados, entrada e deleites de paraíso. Tudo isso é o jejum, porque para todas essas coisas o jejum ajuda e dispõe com sua virtude, a gula opõe obstáculo a todas as coisas. Interpelemos, pois, a gula, perguntemos a este tirano como os outros e ainda muito mais a este do que os outros. a este que é o mestre perverso dos nossos inimigos, porta dos vícios, queda de Adão, dano de Esaú, morte dos israelitas, desonra de Noé, perdição de Gomorra, crime de Ló, destruição dos filhos de Eli, líder e precursor das imundícias, perguntemos quem o gerou, quem são os seus filhos, quem são os que maltratam e quem finalmente o mata. Diz-nos o tirano e violenta senhora dos mortais, aos quais fizeste servos teus e comparaste e compraste com o preço da insaciabilidade. Diz-nos por onde entras em nós? Que fases depois da entrada corto a saída e como escaparemos de suas mãos? Então, exasperada com nossas injúrias, ela ferozmente responderá, Por que me injurias, sendo seus servos e vassalos, pelo pecado? Como presumis afastar-vos de mim, estando eu ligada com vossa mesma natureza em pecado concebida? A porta por onde entro é a qualidade e sabor dos manjares e o costume e obrigação necessário de comer é a causa da minha insaciabilidade. Assim como a causa da minha intemperança é o mau hábito que tenho de comer antes do tempo, além da falta de contrição e do esquecimento da morte. Os nomes de meus filhos, para que eu os querei saber? Se me puser a contá-los, multiplicar-se-ão sobre as areias do mar, todavia direi-os os nomes, os principais e mais queridos meus. O meu filho primogênito é a lascívia, o segundo é a cegueira de espírito, o terceiro é a dureza de coração, segue-se o sonho, o mar de pensamentos, as ondas das paixões sujas, o abismo profundíssimos das secretas invenções e de torpesas. Minhas filhas são a preguiça, a loucoacidade, a confiança em si mesmo, as gozações, as risadas sem sentido, as presunções, a dureza de serviço, o enfado da palavra de Deus, a insensibilidade para as coisas de Deus, o inchaço da soberba, a ousadia, a afeição às coisas do mundo e as despensas e gastos excessivos e suntuosos. A todas essas coisas sucedem a oração impura, ondas de pensamentos e algumas vezes calamidades e desastres são pensados e depois a desesperação que é a maior dos males. A memória dos pecados é que me faz guerra, mas não me vence. A memória atenta da morte tem comigo perpétua ilimizade, mas nada há entre os homens que perfeitamente me destrua. Aquele que dentro de sua alma tem o Espírito Santo e faz -lhe oração consegue não me deixar agir, mas aqueles que não têm provado por experiência a suavidade desse Divino Espírito, todos esses geralmente são meus prisioneiros porque se amarram com a suavidade de meus deleites, pois onde faltam os deleites espirituais não podem faltar os sensuais. Salve Maria! São João Clímaco O Gai Tomas Tchau! Tchau!